De uma vez por todas, JR, eu devo operar a favor da tendência ou procurar reversões, vendendo topo e comprando fundos. Meu nome é JR, eu sou trader e engenheiro de automação e hoje eu vou falar de um dos assuntos mais polêmicos no mundo do mercado financeiro. E eu falo polêmico porque isso mexe com o operacional de multa, mas muita gente. Se você hoje procurar na internet informações sobre como operar, você vai encontrar basicamente metade das informações te ensinando a cobrar uma tendência e metade das informações te ensinando a vender quando esse mercado tiver estendido o topo da tendência. E é claro que o iniciante se sente perdido, afinal de contas, onde é teu dinheiro no mercado? O cara que tá comprando o pullback pra sair nas máximas ou o cara que tá esperando esse mercado chegar nas máximas pra vender e pegar essa reversão? Fique tranquilo que eu não vou perder o seu tempo aqui falando que os dois dá pra fazer dinheiro e que isso você já bem sabe. Mas eu vou falar um pouquinho sobre matemática e qual dessas duas modalidades vai deixar as chances matemáticas muito mais do seu lado. Hoje a esmagadora maioria dos caras que estão na internet vendendo cursos e setups querem te convencer que sabem exatamente os pôs que o mercado vai reverter. E esses métodos sempre vêm com nome maluco. Pão da padaria, pula de tejoana, just, just, enfim, qualquer coisa que você possa imaginar aí já aconteceu. Na verdade é que matematicamente a chance de você ou aquele cara que eu falo que sabe encontrar realmente o ponto de reversão do mercado, ou até mesmo uma resistência forte pro mercado vai reverter, é muito pequena. E eu falo isso porque numa tendência de alta, topos serão rompidos. Se você pega um dia que o mercado já andou bastante e olha ali no gráfico de 5 minutos, você vai encontrar uma máxima e uma mínima. Mas a verdade é que aquela máxima e aquela mínima foi renovada inúmeras vezes. Se o mercado subiu muito, provavelmente a máxima foi rompida vezes após vezes. E depois que o mercado fechou, aquele guru sempre vai falar que aqui era o melhor ponto. Mas no mercado volando, você realmente encontrar o ponto que o mercado vai reverter é praticamente impossível. Ali no ponto que é muito claro de ninguém saber onde ele vai parar, existe o fator psicológico. Uma vez que você entrou vendido e esse mercado subiu e você estopou, tentou mais uma vez e esse mercado subiu de novo e você estopou, na terceira, se ele cai e te deixa positivo um pouquinho, você vai sair correndo com esse resultado. Dificilmente você vai conseguir segurar até que esse mercado desça e devolva os dois losses que você já perdeu. É isso porque eu usei o exemplo de dois esopos. Imagina que você foi estopado quatro vezes, na quinta vez você não entra mais. E aí é aquela vez que realmente o mercado reveste e você fica lá chupando o dedo. Eu fiz isso várias vezes, não é? Eu sei que é que todo mundo que começa no mercado, começa a operar na reversão. Porque psicologicamente é mais fácil, é mais confortante imaginar que você está vendendo numa região que já subiu muito e agora a maior chance é que caia. Não sei quanto a você, mas sempre quando eu vendia um mercado e ele já tinha subido muito, ele acabou subindo mais. Agora já está aí, então o que eu devo fazer? Eu devo vender um mercado que já caiu demais? Eu olho para um mercado nos cinco minutos ou até mesmo no dois, eu dou três minutos, estou falando de gráfico. E ele está caindo descontroladamente, mas não tem nenhuma barra de pullback. Eu só vou pensar em venda. Da primeira barra que eu começar a subir, eu estarei sempre de olho naquele token nas médias mais rápidas. Média de nove períodos, média de vinte períodos, são ideais para que você pegue aquele primeiro pullback. É aquele que vai trazer um monte de comprador ou um monte de vendedor esperando o primeiro suspiro do mercado. Sabe quando você caiu naquele primeiro suspiro que você comprou lá embaixo, achando que ele ia voltar, ele acabou caindo mais? Pois é, que tal fazer dinheiro nessa situação sendo outro lado? Estabelecer padrões do que é algo que já caiu muito, que já subiu muito, vai ajudar você a não perder vendas que podem continuar sendo muito lucrativos no mercado que está caindo, mas vai continuar caindo. Que tal criarmos uma regra aqui? Nunca compre um ativo que está abaixo das médias de nove e de vinte, pois enquanto ele estiver abaixo dessas médias, tente se posicionar nelas a favor da tendência. Até o ponto que ele as rompa. Isso serve para qualquer gráfico, mas ela funciona muito bem em mercados como dólar e INSEE em gráficos de 2, 1 e 5 minutos. Perde o gráfico do INSEE, dá uma olhada nos últimos dias e semanas e dá uma olhada naqueles dias que o mercado deu uma esticada para cima ou para baixo. Veja quantas vezes que ele não aprisionou compradores ou vendedores que tentaram comprar ou vender o primeiro suspiro, o primeiro pullback que o mercado deu. 90% das vezes ele aprisiona essa galera e volta a renovar máximas ou mínimas. Se você fizer esse teste uma semana, o período apenas isso, esperando o mercado andar forte, se distanciar das médias e pegar aquele primeiro, o máximo, o segundo pullback, dando continuação à tendência, é um caminho sem volta, irmão, você não volta mais. Sabe por quê? Porque você vai começar a ganhar dinheiro. Lembrando, claro, que esse tipo de operação funciona melhor em gráficos menores. Em gráficos menores, o mercado vai fazer mais ondas, mais pullbacks, vai esticar, retrair, esticar, retrair mais vezes, até que ele pareça realmente esticado em um gráfico maior. Então, claro, se você sente fixe de olhar em pelo menos 12 ou 3 gráficos diferentes, para você ter uma real dimensão se aquele ativo está esticado, você ainda tem um grande potencial de continuação de movimento. Ah, claro, se você até aqui ainda não se inscreveu e não deixou seu curtir o vídeo, não me dê uma desfeita dessa. Forte abraço. Forte abraço.